Música Bem pessoal, estamos aqui na bela cidade do Porto, aqui como podem ver é a Sé do Porto, um edifício muito bonito. Música Aqui pela parte da frente da Sé, bem que tem um estilo gótico, sempre a dar aqui as belas indicações da nossa bela cidade. Obrigada. Ah, e são palmas para mim, obrigada. Música E depois também tem aqui os famosos cantores, cantores da rua. Música 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 Aqui as vistas sobre o Rio Douro, depois irei fazer ali umas fotografias na parte de baixo, onde vocês depois podem verificar. Música Olhem o solo já, o sol está espetacular, já por entre as cúpulas. Música Música Ali a Sé, ao fundo, nesta parte. Música Música E muita gente, como sempre. Música 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 uma coisa pessoal, que hoje, hoje dá-me impressão que o Porto Sol vai ser uma coisa mesmo fora de série, esperem para ver. Pessoal olhem o Porto Sol já. A Hora Dourada está a começar a chegar e eu vou tentar ir o mais rápido possível para lá para baixo, para conseguir ainda captar um momento. Aqui em cima está muito, muito vento, como podem ver aqui pelo meu cabelo, está todo no ar. Quase que a gente voa, mira. Lindo, não é? Lindo. Espetacular. Tem que vir a ver esta cidade. Eu vou-vos mostrar ali um bocadinho mais à frente o montão de pessoal que está ali. Sabem para quê? Para ver o Porto Sol. Ali é uma zona muito privilegiada para conseguir ver um Porto Sol. Fantástico mesmo. Vale mesmo muito a pena. Quase que até parece uma bancada de futebol. Agora vou descer até lá em baixo, onde vou ver se ainda consigo fazer a captação do Porto Sol. Se calhar já não vou ativo, mas se não for não vai mal. Dá para fazer uma grande assurdições. Porque agora a luz está boa. Está mais franquinha. Bem, isto agora é sempre a descer. Para baixo todos os santos ajudam. É, pior é para descer. Pois, exatamente. Estava eu a dizer. Para baixo todos os santos ajudam. E vinha uma senhora que me deu razão. Que disse, exatamente, o pior é para cima. Ah, não vai mal. Para cima ou para baixo. Siga a viagem. Sempre a descer. 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 E não há mais. Isto não é nada. Descer é sempre fácil. Vem aqui a ponte. Um pessoal lá em cima. E um adeus. 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 Ninguém diz adeus. Está tudo atento. A tirar fotografias lá em cima. Para captar o pôr do sol. Estou aqui a fazer umas fotografias de longa exposição. A luz agora já está mais escuro. Após já começaram a aparecer aqui no rio. E aqui termino mais uma aventura aqui pelas ruas do Porto. Onde houve fotografia. Não consegui fazer fotografia ao pôr do sol. Mas fiz aqui umas fotografias noturnas. De longa exposição. Que depois poderão ver no final deste vídeo. uma cidade cheia de luz. de cor. De sentimentos. Isto. É cor. Tchau. 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 Tchau.